Você já ouviu falar em liberdade de cátedra? Hoje, uma audiência pública realizada aqui na UFRN discutiu o tema. A audiência recomendada pelo Ministério Público Federal contou com a participação de autoridades, estudantes, servidores e a comunidade para discutir a autonomia didático-científica da Universidade. A liberdade de cátedra foi uma conquista exatamente dessa instituição específica que se chama Universidade. Existe hoje no Brasil um clima extremamente ameaçador para o exercício da docência, envolvendo todos os professores, independentemente do nível. A liberdade acadêmica é um princípio que assegura a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse evento é de suma importância para a gente discutir sobre a questão da liberdade do pensamento, da liberdade de ensinar, da liberdade de aprender. Nesse contexto de avanço do conservadorismo. As discussões dessa audiência vão embasar a elaboração de uma proposta de resolução, elaborada por uma comissão específica, que regulamentará a liberdade acadêmica da instituição. Na verdade, a ideia é que a gente possa mobilizar a comunidade, discutir com a comunidade antes da resolução ser discutida no Consune, que está marcado para o dia 7, a próxima sexta-feira. Obrigado. Obrigado.